e comendo paulita a gente olha mostrar para vocês agora um banheiro deve ser o único do mundo banheiro banheiro mas é com porta de marmo aqui ó ó ó o puxa aqui até o puxa de de granito ó ó a porta vamos abrir abre abre a porta e vem aqui ó abre a porta que abre a porta aqui ó tá vendo aqui ó tudo de granito ó ó e fora fora faixa forrar aqui né aqui ó ó ó ó ó aqui aqui ó ele furou aqui ao fixa fixa aí também ainda tem essa mesinha aqui do filtro que ainda né que tudo de granito né mas interessante é o seguinte aqui ó aqui a porta a porta de uma cor né vocês estão vendo que a porta de uma coisa mas aqui ó acho que é o rapa minha barbe é que tem um lugar de rapar a barbe né rapa aqui ó ó acendeu né como vocês estão vendo aqui ó acendeu né mas aqui ó um lugar que eu vá no vaga o vaga daquilo automático aqui aqui ó ó ele deve devagarzinho o trambeco aqui ó igual a capa 10 devagarzinho né então tá aqui eu vá também né aqui ó então ver aqui o ar tá escendo só nem tava aqui ó né aqui ó a pie minha aqui ó ó ó ó a p永 M aqui ó pode ver aqui ó ó é o negócio aqui é aqui ó ó meu velho dessa ó além disso tem outro filtro aqui ó ó tem que terminar limpadinha aqui né também é rapaz tá meio churro aqui né aqui ó que é a coisa que é a porta né aqui ó aqui a parede aqui ó fecha a porta aí velho aqui ó ó levantar essa porta que ela atravessa um lado para o outro aqui ó que é pequena aqui para o espacinho que é pequenininho e aqui ó ó ó ó ó como é que brilha tem que tirar sem quebrar reflete é muito aqui ó ó o banheiro né de vidro de pedra né preto de pedra pode ver aqui é tudo o acabamento bem feitinho o acabamento que vocês estão vendo aqui ó bem feitinho o acabamento tinha ó porta né a ficha com rolamento aqui ó ó rolamento aqui ó rolamento aqui ó ó rolamento aqui ó ó ó rolamento aqui e rolamento embaixo também lá embaixo lá ó lá embaixo tem rolamento também então ela ela é uma porta pesada mas só só que a rapaz só que o troço aqui funciona tá ó ó funcionando belezinha a porta estão vendo aqui né aqui ó desculpa tirar tudo aqui ó ó ó tá aqui ó olhaikut tem hora tungus aqui ó Olha aqui ó ré Nau eu tenho aí já tem essa felt aqui ainda né tomado para todo lado né tomada patoulinha né aqui ó ó ó Então isso aqui é o meu banheirinho, meu banheirinho que vocês estão vendo aqui, olha lá, tá vendo? Vou deixar a porta um pouco fechada para o pessoal ver, olha, porta de pedra, olha lá, parede de pedra, porta de pedra, não, isso aqui é normal, isso aqui, repartição assim de pedra, mas a porta não, a porta não é normal não, tá? A porta não existe normal, aqui é o meu quarto, aqui ó, meu quarto, ah, meu velho, mostra meu quarto aqui, meu quarto, tá, 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 além disso tem aqui ó, penteadeira grandona, cara, ó, dois metros por um mês mais ou menos, ó, ó, meu velho, você tá de cueca não, tô de cueca não, só pra um rodomigo, eu dormo de cueca aqui, ó, né, é minha, é minha, e eu moro aqui, cara, ó, meu Deus, moro aqui, aqui ó, aqui ó, aqui é o sistema solar meu, né, 24 horas, hidroelétrica, lá embaixo, aqui é o sistema solar meu, ó, ó, como é que tá roncando, ó, eu moro aqui, cara, eu moro só naquele quarto, o resto é do meu filho, olha lá, olha lá, ó, olha lá, aqui é outro moro aqui também, ó, meu Deus, é muito lindo, é, aqui ó.